Agora, eu quero entender uma coisa. Eu fiquei sabendo que você estava com um problema de iogurte vencido. Olha, gente, calma. O homem pega e fala assim, eu estou comendo digestão, eu comi um negócio estragado, iogurte vencido. Você não faz ideia a loucura que foi. Mas tinha uma médica em casa. Ok. Na hora do iogurte vencido, você falou para ela que comia o iogurte. Iogurte vencido não é falhada, não? Mas tudo bem. Não, era o iogurte, que eu não vou citar o nome. E eu cheguei no sítio na quarta-feira à noite e tomei. E fui me deitar. Cinco horas da manhã, eu acordei enjoado. Tá. Bem enjoado. Falei com ela, ela me deu um remedinho para tomar. Para enjoo. E eu continuo enjoado, sei o quê. Aí a gente tinha que ir para Taubaté no dia seguinte. Falei, olha, em vez da gente ir do sítio para Taubaté, vamos dormir em São Paulo, vamos dormir em casa, mas a gente vai. Vamos para casa. Acordei na sexta-feira com febre. E na minha idade não é bom ter febre. Em nenhuma idade, né? É, mas estava com 38, 7. É, não é bom não. Aí ela quis me dar, quis me levar para o hospital. Eu disse, não, não, vai para Taubaté, que eu não tenho condição de ir, e na volta a gente conversa. A febre continuou. Ela foi? Foi. Eu fui porque a febre tinha passado, ele estava bem melhor, tinha almoçado. Não, aquele remédio que ela deu tinha melhorado, mas aí é que entrou o papai do céu. Porque foi coisa de Deus. Foi coisa de Deus. Começou a me dar um soluço. Soluço? Soluço. Soluço. É. Sem parar. Ah. Começou às três horas da tarde de uma sexta-feira. Ah. E eu, soluçando, soluçando. Chato isso, né? O dia inteiro, eu acordei no sábado, eu disse aqui, não podia encostar, de tanto que doía. Quase de ar, que deve ter entrado. Aí ela disse, olha, eu vou te dar um remédio, uma injeção, mas é muito forte. É melhor você tomar lá no hospital. Ela tinha que ir no hospital, resolver um problema e eu fui buscá-la. E eu estava com o soluço. Ainda? Ainda? O que é soluço? Só para entender, o que quer dizer soluço? O soluço é um espasmo que a gente tem no diafragma, que é um músculo que divide o tórax do abdômen. Tá. Então tem aquele espasmo, aquela contração involuntária. Ok. Pode ser por diversas causas. Ok. Desde infecção, até mascar um chiclete, estresse, aí causa soluço. No caso dele foi infecção. Bom, aí o médico me deu esse tal remédio forte e quis fazer um exame de sangue para ver o que é que é soluço. Claro, no hospital. O soluço é que me salvou. Porque aí ele vê, olha, você está com uma infecção, você está com um problema no sangue, você vai ter que ser internado. Nossa. Aí ele disse, olha, tudo bem, mas médico é problema de confiança, hospital. Então eu tenho meus amigos no local, determinado hospital, eu quero ir para lá. Estou com o meu carro aí. Ele falou, que carro, seu Carlos Alberto? Você vai de ambulância. É, nossa. Fui de ambulância para o hospital. Aí eu comecei a ficar... Aí você já, como assim? O que eu tenho, né? E foi uma coisa chata. Nossa, você não é até gentil, uma coisa chata. Não, é pelo seguinte. É péssima. Que eu estava deitado na ambulância e até aquele vidro na porta de trás e eu estava vendo o carro dela vindo atrás da ambulância. Eu comecei a ficar nervoso, fiquei triste, porque aconteceu a mesma coisa comigo e meu pai há 43 anos atrás. Ele foi para fazer o exame, saiu na ambulância e... Não, calma. Aconteceu. Não, foi isso que eu pensei. Tá, tá. E você começou a ficar gostado. Bom, aí aqui está agora a parte engraçada. Sempre tem engraçada com você. Vamos embora. Cheguei nesse hospital, fiz os exames e no dia seguinte tinha que fazer um monte de exames. Eu disse, quando eu voltei, eu vejo o Calil, o Roberto Calil, que é muito meu amigo. Um beijo para o Calil. Está vindo com mais quatro médicos. Eu falei, morri. Porque o médico da qualidade do Calil trazer alguém para... Para vir? Para vir. A coisa está ruim. Eu entendi, ele falou, calma, você é louco, não tem nada a ver o iogurte, você está com problema de próstata. Meu Deus. Não é onde entra, é onde sai, né? Entendi. Tomando aqui a casa, aqui em cima. O que tem a ver com iogurte? Nada? Você tem que desmedir isso que você vai assustar todo mundo. Segura. Bom, eu peguei e desmidi, falei, olha, não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa. O iogurte. Dois dias depois, eu fiquei uma semana internado. Nossa. Tem um senhorzinho lá, limpando o quarto. Eu vi que ele queria conversar comigo, mas eles não podem, coitadinho. Tadinho. Aí eu puxei assunto com ele. Ah, senhor Carlos, o senhor não faz imaginar. Esse negócio do iogurte. Eu cheguei em casa, abri a geladeira. Sem iogurte. E eu fui tirando minha mulher, não, não joga fora. Os dois quebraram o maior pau que ele queria. Era a mulher, coitada. Fiquei com dificuldade, uma semana. Você apavorou todo mundo. Agora está todo mundo olhando lá os iogurte em casa. É, isso foi bom, né? Aí, isso... Eu entrei no sábado e saí no outro sábado. Fui para casa e tinha que... Eu adoro ir em supermercado. Tá. Adoro. Figura. Acabei de almoçar e eu fui para o supermercado e eu cheguei. A gerente veio lá de baixo. O senhor não pode imaginar que só arrumou para mim. Os iogurtes todos. Nós passamos o domingo... Olhando. Eu sei quantas horas verificando tudo o que tinha vencido para não ter problema. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Muito bem. Mas foi bom porque eu acho que serviu de exemplo. Mas eu achei que iogurte vencido vira coalhada, mas está tudo certo. E hoje eu estou fora. Hoje eu tomei um que venceu ontem. Olha só, pelo amor de Deus, não faz isso mais. Calma. Eu fui ver... Ah, não. Fute patroa não tem nada, Paulo. É gostoso, eu adoro.